Voltamos galera, galera, voltamos galera, bugou tudo tio, cacilda, galera Deixa eu ver, ahn, ficou dois votos então, três, depois eu arrumo, galera, galera 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 Oh, tem um item aqui? Oh, Deus. Oh, meu Deus. A trança dourada. Caramba, não tinha visto que tinha esse negócio aqui. Há uma internegação de dano salgado ao extremo. Uma parte de uma trança de cabelo dourada. A ofrenda da rainha mágica para a matriarca. Qual foi sua prece? Seu desejo? Sua confissão? Não sobrou ninguém para responder. E Mareka nunca mais retornou para casa. A ofrenda para a matriarca? Você é a matriarca? Quem é você? Muito interessante. A ofrenda para a matriarca? Um... E... 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 Plim, plim, plim. Deixa eu ver esse clipe aqui, esse clipe não está mais disponível, tu excluiu o seu clipe, o que você pensa? Deixa eu excluir esse vod aqui, ficou repetido. Achei, achei, peguei agora, não tinha pego. A trança é dourada. O que é isso, cara? Vai dar, viado. Nossa, que barulheira, hein, ópera? Quem mandou-se fazer isso? Oxe, agora tem isso, que frescura, irmão. Quase fiquei surto com esse barulho aí, só para eu abrir uma porra de um browser? WTF? N atualização? Cara, esse navegador é um lixo, vai, vai para outra tela! Ae! Tchau! 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 Nossa! Cara, que merda, hein? Tá enchendo o saco já, porra! Funciona! Cacilda! Ah, agora vai... Vai bugar lá... Outro novo, hein? Caramba, aqui! Bugou a live no YouTube? Bugou! Maravilha! Legal! Tchau! 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 Ainda mano, so fucking annoying. Essa aqui usa o que? Sombria? Tá, a escala ficou... Nossa, ué. A escala só melhorou pra... What the fuck? A escala só melhorou pra Fé? Fé foi pra B? O resto ficou ND? É triste que não tem jogo pra eu hypar agora. Tem como só negar imposto no Brasil? Que isso, cara? Zeramos, zeramos, mano. O novo Pé só, né? Revantajou. Baby, baby. Baby, baby. A escala dela é em Fé, cara. Por que você falou que não é pra upar Fé? É melhor escala em Fé? Dude. E aí E aí Quem que entrega esse livro? É um clérigo erudito. Cadê aquele maluquinho? Foi ser o Topps? Não. O maluquinho que tava aqui na Roundtable Hood. Miriel, será? O cachorro, Bren? Não, não. Não, não. Não, não. O que é isso? Com quem que eu consigo o encantamento de relâmpio do Vaik, aquele buff? Por que que eu não tenho isso aqui ainda? Não é possível? Seu Fion. 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 A gente vai matar o Radam? Sim. Matamos com aquela arma. Yes! Ok. Fuguei essa lá. Ela me escala com fé, porra! Golden Vaal. É o Silbo Fala Arma, no f***ing Rai, Rai. É sombra, não vai dar pra Miauza Ouvir de Shabiri, não dá quantidade, não Isso aqui não dá dano? Lágrima de dar parry? O que que isso faz, exatamente? O que que o pessoal usa? Não tem um pessoal que usa isso aqui pra bufar? É pra ativar o talismã, então? Ah, entendi E esses espinhos aqui? Of Massimeous Flames Tatsumaki Tatsumaki Demora pra caralho Ai, que linda É mula, hein Bom Bonita, né? In the embrace of Massimeous Flames Ok, vamos testar lá Vamos lá Temos Plast Forzax Malenya Pra matar antes antes de ir para o New Game Plus. O que pode somar exatamente? Só dar somo também? É um somo mais... durável? O que que é? Não acorde com um tomahit? O quê? Ué? Eu... Ué? Isso é muito roubado, WTF? Aí eu só maceto o cara lá e é isso. Acabou. What? Não, eu não acredito. Tatska, bro. Eu não tenho o que fazer? Eu não tenho? Por que não? Oxi! Eu tenho o... O... Isso aqui. Mas não tem o pote. Isso aí provavelmente não pega de... De posse. Seria roubadaço pra caralho. Eu quero testar a chuva de fogo ali. Talvez... Talvez isso é bom. Esqueci dois deixei. Ok. E aí... E aí... E aí... É que eu reconei da... É bom ainda... Fica com ele. E aí... É bom ainda... É bom ainda... Fica com o... Ai, não! Não se vá. Deve ser esse cara com a dificuldade do New Game. Pelo que os caras falaram aí, escala. Ai, não vai dar tempo. Eu fui pro lado errado. Era pra trás dele. Vamos testar chuva? É difícil carregar o negócio da arma, né? Tem um tempo que ela reseta aparentemente. Ah, f*** off. Pedalecendo no Game 3? Não, mano. Vai, carrega o trem. Carrega a arma. 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 Carrega! Carrega! Não! Ah, ele foi embora na hora! Não! Não! Oh meu Deus! É o último! Ele está a chuva de fogo! Vai ter que estar embaixo dele! Aqui! Gastou? Olha! Ele afastou na hora! Sem graça! Ah! 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 Ah... o que eu faço no hit run, SW, SW, W Pera, de repente eu tenho... Não, não tenho a graça lá não. É pra cá? Não é pra cá. É antes da fila. É antes da fila. Pera, mas... Então é em outra direção. Não é SW. Eu faço esse caminho indo pelo Portão Sul e faço jump. Ah, pra usar a estátua invertida lá na torre pra pegar o negócio da Quest da Rani... Vou fazer o caminho que eu sei, da no hit run. Aí eu pego que direção? É direção daquela ponte. Onde é que tá a ponte? Eu não lembro qual que é a direção. Ali, ali. Aqui, olha a ponte. Um instante. Pronto, me achei. Eu lembro de todos os pistos na... Eu lembro de pouca coisa. Euforia Euforia de primeira, de primeira. Tem um besouro aqui. O que é que está? Pedra 3. O que é que está? 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto